Eu sou co-diretora do documentário Quando Tinha Visto, junto com a Denise Copetti. É um documentário produzido pela TV Ovo e ele busca abordar esse encontro de dois mundos, de diferentes olhares, o olhar do indígena e do não indígena e provocar um pouco o espectador nesse sentido de o que acontece quando esses diferentes olhares se encontram e se é que acontece alguma coisa. E discutiu dentro disso essa invisibilidade histórica desses povos e também remontar a formação de Santa Maria que vem a partir da existência desses povos aqui desde sempre, porque eles não vieram de algum lugar para cá. Eles, como um dos líderes da comunidade caingangue, diz, eles sempre estiveram aqui. Quando a gente fala na questão indígena, há uma carga de preconceito, de estereótipos muito grande. E isso é da formação cultural do nosso país, né? E, de certa forma, aqui no Sul, quando a gente fala em povos indígenas, parece que a gente está falando como se eles só existissem no norte do país, na Amazônia ou no Mato Grosso, mas que não existissem aqui. Eu cresci ouvindo falar dos bugres, por exemplo, mas não reconhecendo esses povos como povos indígenas, como povos originários, muito diferente de outros países, até na América Latina, que tem um tratamento muito diferente com eles, né? E que reconhecem esse papel. E, sim, Santa Maria tem um pouco de déficit nessa questão de discutir essa história desses povos. Eu acho que até se discute, mas muito no âmbito acadêmico, isso não circula tanto fora, né? Para se tornar parte da cultura da cidade. O documentário vem muito nesse movimento. A gente sabe também que toda a historiografia da cidade, ela começa a ser trabalhada muito mais a partir da década de 80. E a gente tem também uma cultura de, quando se fala na história, de comunidades, enfim, de cidades, né? Essa ideia desse registro no papel, desse registro no livro, né? Então, assim, o que a gente tem de registro no papel em Santa Maria, vamos ter Romeu Beltrão e mais o João Belém, né? Que vão ter esses registros e a gente sabe que são registros muito posicionados, de certa maneira, e não são aprofundados. Depois, na década de 80, se tem esse movimento de aprofundar certas questões da história da cidade. Mas os indígenas não têm essa cultura da palavra escrita. A tradição deles é oral. Então, por isso que ela, de certa forma, some, né? Sobretudo na sociedade branca, né? E aí vai... E por uma série de outras questões que a gente discute no filme também, que vai gerando essa invisibilidade, né? E esse não reconhecimento desses povos. A gente sempre teve muito claro que, quando a gente começou a produzir esse documentário, nós não queríamos chegar nas comunidades indígenas e gravar entrevistas, né? De certa forma, seria mais uma forma de violência, né? Chegar lá e tomar a palavra das pessoas. A gente buscou construir para que esse filme fosse feito junto, né? Em conjunto. Então, uma das coisas que a gente fez foi realizar oficinas nas escolas, tanto na aldeia Caingang, quanto na Guarani. E, a partir dessas oficinas, a gente foi conhecendo mais sobre eles também, e eles também nos conhecendo, né? Que não deixou de ser um choque de olhares, mas esse choque que carrega respeito, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a construção do filme. E essa personagem, ela nasce muito a partir dessa troca das oficinas. A gente gravou com as lideranças, né? Das comunidades. Também temos outras entrevistas com estudantes indígenas e também com homens brancos, vamos dizer assim. E esse personagem, ela interpreta Imambuí, que é essa lenda, que na verdade é uma lenda que deriva de um ponto, né? Um caminho um pouco inverso do que costuma ocorrer. Ele foi um ponto do Sesim Brajáques, que ele criou a respeito da Índia Imambuí, que se apaixona por um guerreiro, né? O Rodrigo, que é um homem branco, né? E que tem muita ligação com esses embates, onde se dizimava muito os povos indígenas, né? E aí eles se apaixonam e eles têm um filho chamado de José. Então é a partir da lenda que a gente decide ter essa personagem indígena, que é a Imambuí, e que vai costurando toda essa narrativa, que ela mostra, mas tenta construir de alguma forma, assim, essa posição entre as aldeias, entre a cidade, e esses olhares que se cruzam, mas que nem sempre se encontram, ou quando se encontram, muitas vezes não se entendem. É, esse filme é um filme produzido antes da pandemia, né? A gente produziu ele em 2019 e ele começou a circular já quando havíamos entrado na pandemia, em 2020. Então, por isso que foi possível fazer as oficinas e também foi possível chegar nesse ponto da educação, né? Como um dos nortes, assim, da narrativa, né? Da história que a gente contou, porque a gente percebeu a importância da educação dentro das comunidades, a escola como sendo um pilar hoje para essa tradição oral, porque eles também sofrem com as mudanças tecnológicas, enfim, né? Com essa proximidade da sociedade em que a gente vive também, né? Então, tem choques aí. E a escola tem esse papel de fortalecer a língua deles e também de trazer o português como segunda língua, porque para eles é muito importante saber o português para eles poderem saber como lutar pelos seus direitos, né? Como ir atrás de políticas públicas. É uma forma de resistência. E aí a gente chega em outro ponto, que são os jovens que seguem estudando e vão para a faculdade, né? E a gente chegou nesses jovens a partir de uma roda de conversa que teve na UFSM promovida pela Pró-Reitoria de Extensão, se eu não me engano, e onde os estudantes indígenas estavam reunidos e relatando suas histórias, inclusive porque eles têm muita dificuldade de permanência na universidade, né? Por vários fatores, né? Entre eles é a cultura ser muito diferente, né? Então, a gente chegou nesses personagens a partir desse encontro e eu acho que o que é muito interessante, assim, da fala deles é da potência da educação, mas também do quanto que eles buscam esse conhecimento para retornar para as suas comunidades, para levar o que eles estão aprendendo de volta para os seus parentes, como eles falam. O documentário circulou por muitos festivais, assim, foi uma surpresa muito gratificante para a gente, né? Num período de pandemia, eu acho que uma das primeiras seleções que foi em Alter do Chão, lá na outra ponta do Brasil. Então, foi muito legal isso, né? De a gente poder levar uma história que é daqui de Santa Maria, da região sul, onde pouco se fala em povos indígenas e levar para esse encontro da onde a gente imagina que, né? Nessa construção simbólica, imaginária, que a gente tem como se os povos indígenas fossem de lá só. Então, isso eu achei muito simbólico, assim, de ter esse encontro. O que a gente perdeu muito na pandemia foi esse encontro, ir nesses festivais e ter esse contato com o público, né? Para sentir, enfim, debater sobre o filme e todas as outras produções que foram selecionadas. A gente também foi selecionado no Festival de Gramado, que foi uma experiência muito incrível, mesmo sendo online. Foram mais de 12 festivais, se eu não me engano. Algumas premiações também. A gente venceu Visões Periféricas na Mostra do Júri Popular. Vencemos aqui em Santa Maria também. Melhor filme, melhor trilha e júri popular, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza do júri popular. Enfim, é muito legal, assim, a gente ter conseguido abrir esse espaço de circulação nos festivais, que é uma janela que, às vezes, não é muito fácil de acessar, né? De ir para diferentes lugares do país, levar essa história. A gente, no Visões Periféricas, a gente estava junto com a programação com o filme do Vansan Carelli, que é um indigenista, que é o idealizador no vídeo das aldeias. Para nós, assim, foi muito legal a gente estar na mesma set list, assim, de filmes, que é o cara, quem a gente trouxe para Santa Maria para fazer um colóquio, para a gente buscar conhecimento e nos inspirar em como trabalhar nas comunidades indígenas. Então, foi muito legal essa possibilidade. E a gente também exibiu em debates, né? Na universidade, assim, quem nos procurou no curso de dança da UFSM, nós conversamos com o professor Odailson, que é quem é responsável pelo grupo de dança que fez o espetáculo Som e Luz, nas ruínas de São Miguel das Missões. A gente também fez um bate-papo com alunos do Instituto Farroupilha de Panambi. Então, sempre quem nos procurou, a gente sempre exibiu o filme, sempre debateu, né? O modo online também nos permitiu fazer esses diversos intercâmbios. E, claro, assim, na medida em que a pandemia vai atenuando, a gente pretende circular mais para o Santa Maria, quem sabe fazer um circuito em escolas, fazer debates. A gente precisa ir para as aldeias exibir, porque desde então a gente não foi para as aldeias para preservar eles, né? Enfim, da contaminação da Covid. Tem muito ainda para circular. Eu acho que a TV Ovo vem num crescente de amadurecimento da produção. O Quando Tinha Visto é um deles. e é o que a gente se espera, né? É o que a gente espera, né? Que quanto mais se produza, a gente melhore. É um amadurecimento do meu olhar também. Eu acho que ele é muito resultado do meu doutorado, porque no meu doutorado eu trabalhei com produção e circulação. Então, ter esse filme circulando por festivais é um pouco do resultado dessa minha pesquisa, de entender como funcionam essas dinâmicas, de pensar o que você precisa ao construir a história e que caminhos que você percorre para conseguir fazer ele circular depois, né? Porque é possível se falar de temas locais e conseguir projetar para uma circulação fora, que não seja tão endógena, né? Que era um pouco da dificuldade que a gente tinha, porque a TV Ovo sempre prioriza falar sobre as questões de Santa Maria. Então, eu creio que sim, assim, eu vejo muito como um amadurecimento da produção. Eu acho que Santa Maria é um celeiro para a produção audiovisual. Eu sei de muita gente com vontade de fazer audiovisual. a gente viu muita coisa nova e diferente durante a pandemia, né? O pessoal do teatro indo para o audiovisual, porque, afinal, não dava para ter esse contato com o público. Então, era uma forma de chegar até o público, né? Então, esse entrecruzamento de linguagens que é muito interessante. Agora, tem edital aberto e eu sei de um monte de gente que está se movimentando para produzir audiovisual. E eu acho que isso só fomenta, assim, a nossa produção e fortalece. Tem muita história para ser contada aqui. Eu acho que Santa Maria tem que ser um polo audiovisual do Estado. E tem muita gente capacitada para fazer isso. E que a gente possa, cada vez mais, ter mais profissionais no audiovisual e que consigam atuar, trabalhar aqui e viver do audiovisual aqui sem precisar ir para a capital. Convido você a assistir o Quando Te Há Visto, nosso documentário, aqui na programação da TV Câmara, no programa Curta na TV. E para quem não conseguir acompanhar na programação, também pode buscar o filme no YouTube da TV Ovo.